Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, meditando a Palavra, a nossa irmã, a irmã Denise. E antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que por sua intercessão, nós alcancemos a graça de um coração aberto e acolhedor a Palavra que vai ser meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. A paz de Jesus esteja com todos vocês que estão conosco nesse momento de partilha da Palavra de Deus. No dia de hoje, somos convidados a continuar a meditar a Carta de 2 Coríntios, do capítulo 9, versículos 6 a 11. Você que está em casa, que tem a sua Bíblia, leia junto conosco. Procure no Novo Testamento, 2 Coríntios 9, 6 a 11. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podeis praticar toda espécie de liberdade que, através de nós, resultará em ação de graças. Palavra do Senhor, graças a Deus. A riqueza dessa leitura de hoje vai se completando numa frase tão bonita. Deus ama quem dá com alegria. São Paulo está exortando Coríntios para que eles possam ajudar as igrejas, especialmente Jerusalém, que está passando por dificuldades. e ele vai incentivando a cada cristão, a cada comunidade, a ajudar, como ele diz aqui, com a largueza do seu coração. Quando ele pede ajuda, ele vai dizendo cada um dá conforme o que decidiu em seu coração. Então, a grandeza do coração é que vai também decidir quanto que será dado. Esta beleza, a gente vê que é do interior que a pessoa deve doar. Como seria bonito no nosso mundo se cada um pudesse ajudar o seu irmão, se cada um pudesse estender a mão a quem mais precisa. E não falta. O lado bom da partilha é que não falta. A gente faz um momento de partilha, faz um momento de confraternização, onde cada um traz um pouco, sempre sobra. Talvez essa seja a grande grandeza de partilhar, de dar com alegria, dar conforme a generosidade do coração. Então, para isso é que devemos cultivar uma vida interior. Uma vida onde as coisas que a gente faz não são feitas simplesmente por fazer. Não, elas têm um sentido que vem muito maior, que é interior ao nosso coração. Cultivar a interioridade, cultivar a espiritualidade, cultivar a generosidade, vem através de uma vida que é já assim. É uma vida de alguém que reza, que sabe a grandeza que Deus faz na vida dela, que consegue ver o irmão que sofre. Nada é por descontado. A nossa vida, ela é integral. Ela é junto, junto com tudo. Se eu sou uma pessoa que participo da minha comunidade, se eu sou uma pessoa que vivo com interioridade, se eu sou uma pessoa onde a espiritualidade tem um lugar central na minha vida, eu vou conseguir fazer aquilo que São Paulo pede aos coríntios. Eu vou conseguir dar com a largueza do meu coração. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que nós recebemos vem de Deus. Tudo que nós temos vem dele. Vem do nosso esforço. É lógico. Devemos arregaçar as mangas, trabalhar, fazer do nosso melhor. Mas as bênçãos vão vindo de Deus. E é muito bonito quando ele diz que no momento em que damos, muito mais virá a nós. Fazer essa experiência de doar. Doar um pouco do que temos. Doar também do que somos. Nosso tempo. Nossas energias. Nossa boa palavra. Quem muitas vezes precisa de nós. Quando a gente faz essa experiência de doar sem esperar nada em troca, a gente vai ver quanta alegria que vai ter em nosso coração. E isso também tem que ser purificado. Não é automático. Nós humanos muitas vezes fazemos as coisas esperando algo em troca. Um elogio, uma palavra. Mas a gente pode trabalhar. A gente pode ir pedindo ao Senhor. Senhor, dá-me a humildade do coração. Ajuda-me a fazer as coisas por amor a Ti. Ajuda-me a doar como forma de agradecimento a todo o bem que você dá em minha vida. Até o salmo desse dia vai nos dizendo Olha, haverá glória e riqueza na casa e permanece para sempre o bem que fez. Que lindo, né? Quem confia no Senhor, quem põe a sua esperança em Deus, sempre vai permanecer na paz de Deus. E ele vai dizendo A pessoa é correta, generosa, compassivo. Como luz, brilhará nas trevas para o justo. O salmo desse dia também vai complementar a nossa leitura da palavra. Quando a gente consegue fazer uma vida cheia de Deus, nós também brilharemos como luz para os outros. Que possamos verdadeiramente assim entrar cada vez mais nessa sintonia com Deus. Colocar nossa vida nas Suas mãos. Cada vez mais ter a espiritualidade como o ponto forte da nossa vida. Aí sim, aquilo que a gente doa, seja no dízimo da nossa igreja, seja para as pessoas que precisam, que tem necessidade, vai partir do meu interior, da largueza do meu coração, da minha sã consciência, que sabe que tudo que a gente tem vem do Senhor. Tudo voltará ao Senhor. No fim da nossa vida, seremos nós e Deus. E que a gente possa chegar lá no céu com as mãos cheias, né? Cheia de doação, cheia de boas obras, cheia daquilo que Deus ajudou a nós a fazer. Então abra seu coração. Abra seu coração para esse amor de Deus, compreenda o bem que Ele fez e que possamos também nós ser essa luz que brilha nas trevas para os outros. Com muita coragem, possamos também dizer Deus ama quem dá com alegria. Dizemos juntos, meu irmão e minha irmã, pedindo justamente essa largueza de coração de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.